Oi gente, aqui é o Breno Marquezine. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer um bolinho de micro-ondas de 3 minutos. E os ingredientes são 1 ouro e 3 colheres de óleo. 4 colheres de leite e 4 colheres de trigo. São 3 colheres de chocolate em pó e 3 colheres de açúcar. E o último ingrediente é 1 colherzinha de fermento em pó. Agora a gente vai colocar todos esses ingredientes dentro desse potinho e mexer. Agora eu vou colocar os ingredientes. Nossa! Aqui já veio. Agora vamos colocar o leite. Leite vai dar cor. Está ficando transparente e anorrela. Agora vamos colocar. Ficando bonito. Agora o chocolate em pó. Está ficando transparente e anorrela. E esse. Agora... Esse. Mexe bem até misturar os ingredientes. A gente já terminou de mexer aqui, eu vou pedir para minha mãe colocar 3 minutos no micro-ondas, agora eu vou colocar 3 minutos no micro-ondas, já deu uns 3 minutos, eu vou ver como ficou, que grande, está muito quente. Eu vou pedir ajuda da minha mãe para tirar, e vocês, se você for fazer esse bolo, você tem que pedir ajuda dos seus pais para tirar do micro-ondas, porque ele fica muito quente. Espero muito que vocês tenham gostado, então deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho e notificação para vocês verem todos os meus vídeos de novo. Até a próxima! Comenta, maravilhoso! E aí 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 E aí